Música Glórias a Deus Pode abrir a sua Bíblia novamente, como nós lemos aqui na sexta-feira, em Ezequiel 9. Hoje nós temos batismo, nós vamos realizar o batismo, né? Depois do culto aqui, o irmão Davi, sua esposa, né? O irmão Osir, sua esposa. Não sei se a jovem veio, a Sara. Ela veio? Não veio? Talvez, não sei, ela disse que ela ia dependendo de uma carona para vir, mas acho que não veio, né? Então, a Sara não vai ser batizada hoje. Pode vir ainda, né? E nós temos mais... Quem é? A Kathleen? Pode se batizar? Vai se batizar também, né? Então, nós temos cinco ainda, né? Glória a Deus. Vamos ler, então, a escritura. Ezequiel 9, 1 ao 4, depois Efésios 4 e 30. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo, Fazeis chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham seis homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão, a sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio das cidades, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens, que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse-lhe, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e feri, não pope o vosso olho, nem vos compadeçais. Eu li até o cinco. Vamos ler Efésios 4, 30, que diz. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estás selados, para o dia da redenção. Pai Celestial, no nome santo, Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por Tua Palavra. Te pedimos que o Senhor agora avivifique a Palavra, pois entregamos-nos ao serviço do Senhor, e esperamos, Pai, que o Teu Espírito abra a Palavra, de maneira que todos sejamos ajudados, sejamos abençoados por Ti desta manhã, Pai. No nome de Jesus, a entregamos-nos ao serviço do Senhor, no santo nome de Jesus, e para a Sua glória, em nome do Senhor Jesus. Ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei Sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, Ao chegar bem mais perto de Deus, Sentirei Sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, Sentirei como pluma nos ares, Sentirei como nuvens a voar, Sentirei Sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, Amém, Senhor Jesus. Podeis assentar, irmãos. Para isso nós estamos aqui, para nos achegar bem mais perto do Senhor. A Bíblia diz, Chegai-vos a mim, E eu me chegarei a vós. Aleluia. Nós vamos continuar com o que nós começamos aqui na sexta-feira, Falando sobre o selo. Diz que após o homem de branco, Entrou os homens da destruição. Profeta disse que Deus não leva, A Bíblia diz assim, Deus não leva o homem a juízo, A julgamento, Sem antes lhes dar uma oportunidade. O profeta disse que, Às vezes, Você diz assim, Ah, aquela pessoa morreu e não teve oportunidade. Ela teve. Em algum momento, Deus falou com ela, Mas ela rejeitou. Às vezes, A pessoa diz, Ah, foi apenas um sentimento. Não era. Deus estava falando com ela. Deus estava lhe dando uma chance. E ela Rejeitou. Alguém estava dizendo, Há poucos dias atrás, Estava no hospital, E Foi e falou para uma senhora idosa, Que estava ali, Que veio algo, Não é? Forte. E disse, Você precisa, Está faltando para você, Aceitar Jesus. Você precisa aceitar Jesus, E tudo vai mudar. E ela ficou quieta. Mas depois, Acho que no outro dia, Ela disse, É, eu tenho a minha religião. Mostrou que ela não quis saber. E resultado, Que ela não saiu do hospital. Morreu. Ela não aceitou, O negócio é aceitar Jesus. Ela disse, Eu tenho a minha igreja, Eu sou católica e tal. E depois, Ela respondeu. E resultado, Que Ela não conseguiu sair do hospital. Dia depois, Partiu. Estava tendo uma chance. E dizer, Eu quero Jesus. Ela podia nem sequer, Veja bem, Não podia nem sequer ser batizada, Nem sequer, Se desligar lá, Da denominação dela, Lá da católica. Mas se ela tivesse dito, Eu aceito Jesus. Era suficiente. Como o ladrão da cruz, Não é? Mombranda disse, Em qualquer igreja que a pessoa esteja, Se ela estiver dependendo de Jesus, Ela é salva. Estar na noiva, É outros 500, Como diz, Não é? É outra questão. A noiva, É uma classe especial. Que faz parte, Faz parte, Do governo, E ela vai, Vão ser juízes com Jesus. Vão se assentar no trono com ele, Para julgar até os anjos. Assim disse o apóstolo Paulo. Paulo disse, Vocês não sabem, Resolver, Os pequenos problemas entre vocês. Um irmão tem que levar outro a juízo. Vocês não tem ninguém entre vocês aí, Que tem a sabedoria para julgar, A questão de vocês, E dizer o que deve ser feito. Vocês precisam ir lá diante de um juízo, Ateu e Nico, Muitos deles, Para julgar seu caso, Entre os irmãos. Ele disse, Isso é uma vergonha, Diz Paulo. Vocês não sabem, Que vocês vão julgar até os anjos. Até os anjos vão ter que passar diante da nua, Porque ela, Ela faz parte, Ela é a rainha, Estará no trono com ele. Aleluia. Agora, Como eu disse, Estar na noiva é outra coisa. Agora, Ser salvo, Pessoas podem ser salvas. Porque haverá, Se você observar na Bíblia, A noiva é representada em Enoque, Era um, E andou com Deus, E não se achou mais, Porque Deus o tomou para si. Foi arrebatado antes, Do dilúvio. Enoque, É uma representação, Dos que são salvos pela tribulação. Eram oito, Oito pessoas. Diz o profeta, Se vamos olhar por esse lado, A igreja será oito vezes maior. Não quer dizer que é exatamente isso, Mas, Nesse caso, Mostra, Era um oito, Que salvou-se, Passando pela tribulação. Enquanto que Enoque subiu antes. Então, Há muito mais salvo, Do que a noiva. Mas, Paulo disse, Eu quero estar naquela, Primeira ressurreição. Porque aqueles que ressuscitam, Na primeira ressurreição, Eles não passam por julgamento, Já são julgados hoje. O apóstolo Pedro diz isso, Se o julgamento, Começa pela casa de Deus, Ele diz, O julgamento começa pela casa de Deus, E aquela escritura de primeiros correntes, Os ondas que nós demos na ceia, Paulo disse, Se nós julgássemos a nós mesmos, Não seríamos julgados. Quer dizer, Se nós temos capacidade, De julgar nossos atos, De nós mesmos, Fazer um auto julgamento, Dizer, Eu estou errado. Eu preciso me corrigir. Então, Nós não seremos julgados. Você pode julgar a si mesmo. Mas, Há aqueles que vão ser salvos, Como Paulo também falou, Em primeiros correntes 13, Sali pelo verso 12, 13, Ele diz que as obras não eram boas, A construção era de palha, Era de madeira, De feno, Não era de prata e ouro, O fogo queimou. Ele diz, Todavia o tal será salvo, Como que pelo fogo. E perde o galardão. Você acha que é pouca coisa, Fazer parte da noiva? Paulo disse que ele estava esmurrando o seu corpo. E olha o que nós lemos aqui na sexta-feira, Paulo dizendo, Eu não vivo mais, Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, Vivo a na fé do Filho de Deus, Que me amou e se entregou por mim. Mesmo assim, Ele tinha que lutar a cada dia para permanecer. Não é automático. Sua salvação não é a coisa automática, No sentido, Você permanecer ali, Você tem que lutar por isso. Porque o seu corpo é da terra, E está puxando para a terra. Todo o seu sentido, visão, audição, Tudo isso puxa para a terra. Seu olfato, tudo puxa para a terra. Seu paladar, é da terra. Tudo puxa para a terra. Você tem que viver por fé, E não pelos sentidos. Porque eles estão te levando para as coisas da terra. Mas eu quero seguir aqui, Com esse selo. Deus põe o selo na sua alma. E aqui foi dito, Aqui em Ezequiel, Que deveriam ser selados, Por um sinal, Pelo homem de branco. Deveriam os assinalar, Para que eles, Para que eles fossem livres da morte. Do juízo que vinha logo após. Lembramos aqui na sexta-feira também, Que Israel, no Egito, Recebeu um sinal do sangue do cordeiro, No umbral da porta. Todo aquele que estava por lá, E de dentro da casa, Estava protegido. Estava protegido. E o anjo da morte não entrou, E o primogênito não morreu. Nós encontramos que quando, Os emissários de Josué, Entraram em Jericó, E encontraram uma meretriz, Que parou para escutar eles. Não é fácil, não é? Foram numa missão, E encontraram apenas uma mulher, Meretriz, Mas que se converteu. Mostra que Deus toma as coisas que não são, E confunde as que são, Aparentemente são. Essa raabe se converteu, E foi lhe dado um sinal, De um trapo, Um pano vermelho, Na sua janela. Disponha esse sinal na tua casa, E quando nós estiver destruindo a cidade, Todos que estiverem dentro dessa casa, Estarão a salvo. Aleluia. Não é isso maravilhoso? Todos estarão seguros. E ela trouxe para ali os seus parentes, Todos que quiseram entrar, Dentro daquela casa, Estavam salvos. Deus tem dado um sinal para a sua igreja. Ele tem dado o seu espírito. Diz aqui então, Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, No qual estáis selados, Para o dia da redenção. É bom observar a primeira parte do versículo, Que mesmo você estando selado, Você pode entristecer o Espírito Santo, Porque você ainda é humano. Você ainda continua com os seus sentidos. Por isso você tem que manter o lado espiritual mais alto. O mais forte tem que ser o espiritual. Você tem que alimentar esse lado espiritual. Não existe crente vitorioso, Que não ora, Que não lê a palavra, Que não assiste os cultos. É derrotado. Você quer ser vitória? Você precisa ler a palavra, Você precisa realmente dedicar-se ao Senhor. Eu estou vendo alguns jovens se dedicando a ler a Bíblia, A ler a mensagem. Estava falando com ontem, Que já leu as sete eras, Já leu a Bíblia, Já está lendo os sete selos. Isso é bom. Acho que esses jovens vão começar a ultrapassar alguns veteranos. É bonito, não é? Estão avançando. Isso realmente é bom. Mostra que eles estão no caminho certo. Eles não estão perdendo tempo lá na internet. Veja aqueles que ficam lá, O tempo todo na internet, Veja o crescimento espiritual deles. Sempre para baixo. Cresce como a cola do cavalo. Cresce, mas sempre para baixo. Sempre vai para trás, não para frente. Porque é assim, você tem que manter, Você tem que alimentar O lado que você quer que seja forte. Se você se alimenta com as coisas mundanas, É isso que você vai crescer. Vai crescer nessas coisas. Você vai saber o nome de todos os jogadores, Lá do time. Você vai saber o nome dos artistas lá da televisão. Você vai saber tanta coisa, não é? Mas não vai saber o que precisa. O que ajuda você a crescer espiritualmente. Aleluia. Então, ele pôs um selo. Mas mesmo você estando selado, Você não deixou de ser humano. Você carrega um corpo que está morrendo cada dia. Um corpo que tem ainda a natureza lá, A velha natureza humana. E vem lá de um avô, de um pai, de uma mãe. E se você não cresceu o lado espiritual, De repente, aquela velha natureza se levanta. Você tem um probleminha, De repente, você já esqueceu. Esqueceu que é cristão. O profeta diz na mensagem, O sinal, Ele diz que às vezes, Eu creio que é a mensagem do sinal que ele fala. Ele diz que às vezes, Nós agimos contrário a um cordeiro. Manifesta o atlanturismo. E nós mesmos começamos a duvidar que somos cordeiros. Mas como? Como que eu agi daquela maneira? Mas ainda se você pode reconhecer Que você agiu errado, Você consegue voltar atrás E corrigir as coisas. Pior é quando a pessoa chega a um ponto Que ela começa a achar que o errado está certo. Não, não, isso aí não tem importância. É assim mesmo. Todo mundo faz. Então, mostra que a sua mente, Sua consciência está corrompida. Está cauterizada. Já não sente mais nada. Está quando uma pessoa Ela está morrendo, Já não tem mais. Já não sente mais. O coração está batendo. Mas certas partes do corpo já morreu. Pode tocar nela que ela não sente mais nada. Porque já está morta. Está ali. Paulo disse que havia Na igreja de Coríntios Pessoas tomando a ceia que já estavam mortas. Ele fala ali. Há uns que estão fracos, Outros que estão doentes. E outros que dormem. E a palavra dorme ali, No sentido de estar morto. Não ter sentido mais. Tomando a ceia. Vinha na mesa da ceia. Paulo fala isso. Nas ceias estão ali. De qualquer maneira. Ele disse, Não tem capacidade De julgar a si mesmo. Não discirne o corpo. Não consegue discernir o corpo do Senhor. Que são os membros do corpo. Se eu sou membro do corpo, Eu tenho que estar de acordo com a cabeça. Já pensou um membro, Uma perna que anda para um lado, Um braço que anda para o outro. Terrível, né? Então, Tem que obedecer o comando, né? Da cabeça que é Cristo. Mas, então, nós vamos... Eu quero ler aqui mais algumas escrituras, Mas eu quero repetir aquelas que eu li aqui. Eu li aqui na... Aquelas escrituras que eu li aqui na sexta-feira. Galatas, né? Galatas 2,20. Acho que era isso que eu li, né? Paulo dizendo, Já estou crucificado com Cristo E vivo, não mais eu, Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, Quer dizer, ainda na carne, né? Vivo-a na fé do Filho de Deus, O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Veja que ele disse que não era a fé no Filho de Deus, Mas a fé do Filho de Deus. E ele já não vivia mais. No 4,19, ele diz, Meus filhinhos, por quem agora, De novo, Por quem, De novo, sinto dores de parto? Até que Cristo seja formado em vós. Ele, como mensageiro, Estando em Cristo, Não era ele mais, Porque ele disse, eu não vivo mais, É Cristo quem vive em mim. Ele disse, mas eu estou sentindo dores de parto. Para dar à luz a filhos, A imagem de Cristo, né? Aleluia! Isso é para que entendamos, Quão importante é a palavra do dia, A mensagem enviada de Deus, Não é do homem. Ele estava falando o que Cristo, Aquele Cristo que estava nele, Vivendo nele, Gerando filhos. A Bíblia diz que a meretriz de Apocalipse 17, Os seus filhos são para a morte. E ela será levada a um leito de morte. Com as suas filhas também, Com todos os seus filhos, Todos os que vêm dela, Todos os que estão ligados a ela, Todos os que foram dados à luz por ela, Morrem com ela. Mas todos os que são gerados por Cristo, Pela palavra enviada de Deus, Eles têm vida. E eles têm a mesma vida do Senhor Jesus. Eles passaram da morte para a vida, Diz a Bíblia. Mas eu quero ler mais uma, Repetir outra escritura aqui, Que lemos aqui na sexta, Que é Colossenses 1, 27, Que diz, Capítulo 1, 27, Aos quais Deus quis fazer, Conhecer, Quais são as riquezas da glória, Desse mistério entre os gentios, Que é Cristo em vós, Esperança da glória. Esse é um grande mistério. Como é que Cristo Vem morar Num homem, Numa mulher, Que eram pecadores, E Que ainda comete falhas, Não pecado. Pecado é incredulidade. Eles podem falhar, Como humano, Mas eles reconhecem, Voltam atrás, Corrigem. Mas Cristo vive neles, Esta é a esperança da glória. Amém. Ainda, 1 João 4, 12, 13, Lá nas cartas, Diz aqui, Primeira carta, Primeira carta de João, Capítulo 4, Verso 12, 13, Diz, Ninguém jamais viu a Deus, Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. O que é que João está dizendo aqui? O que é que o Espírito Santo está dizendo? Quer dizer, Você não viu Deus, Mas você viu o seu irmão. Por isso mesmo, João diz aqui, Mesmo o apóstolo João escreveu, Se nós não amarmos o irmão, Tampouco nós amamos a Deus. Porque se você não consegue amar o seu irmão, Que você vê, Como você vai amar um Deus que você nunca viu? Sendo que ele está no seu irmão. Ele está nele. Então, disse, Deus está em nós, E em nós é perfeito o seu amor. Amém. Nisto conhecemos que estamos nele, E ele em nós, Pois nos deu do seu Espírito. Pois nos deu do seu Espírito. Aleluia. Mas eu quero, Falando agora, Propriamente, É, Aqui do, Da marca. Eu gostaria de ler mais algumas escrituras, Indo aqui para o Apocalipse agora, Apocalipse 7, Verso 1º ao 3, É, Nós encontramos aqui, Isso aconteceu, Isso se cumpriu já, Em parte, Na Primeira Guerra Mundial. Deus, Mandando parar a guerra, Que até hoje, Não sabe quem mandou parar a guerra. Houve um dito, A guerra terminou, A guerra terminou, E parou. E, Não sabe de onde saiu a ordem. É incrível isto, Mas era Deus determinando que a guerra parasse. E aqui então, Apocalipse capítulo 7, Versículo 1 ou 3, Diz, E depois dessas coisas, Viz quatro anjos, Que estavam sobre os quatro cantos da terra, Retendo os quatro ventos da terra, Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, Nem sobre o mar, Nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, Que tinha o selo do Deus vivo. Estamos falando de selo, Ser selado. E clamou com grande voz, Aos quatro anjos, A quem fora dado, O poder de danificar a terra. Esses anjos, Pronto para destruir a terra. Anjo de destruição. Diz, Diz, Dizendo, Não danifiqueis a terra, Nem o mar, Nem as árvores, Até que hajamos selado nas suas testas, Os servos do nosso Deus. Os servos são os airitas, A noiva são filhos. Eis são servos. Há uma categoria diferente. Eis são servos. Então, Aqui então passa agora já, A partir do verso 4, A sinalar, De cada tribo, Doze mil. O profeta mostra que isso foi, No dia 11, Do mês 11, Às 11 horas, Tudo 11, Porque é, Entrou o período da hora undécima. Desde ali, Começou o período da hora undécima. E é, É quando, Os trabalhadores dessa hora undécima, Vão receber o mesmo salário, Que os outros receberam, Que lutaram durante todos os tempos, Trabalharam, A parábola que Jesus fez, Que ele, Um, 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 Um homem saiu, A, A, A buscar trabalhador para a sua vinha, E ele buscou uns da parte da manhã, Na primeira hora, Outros às 10, Outros dias, E foi, Foi até, Chegando a hora, A última hora, E contratou, E na hora de pagar, Ele pagou o mesmo salário, Para aqueles que tinham trabalhado o dia todo, E aqueles que trabalharam uma hora só. E daí, Os reclamaram, Os que trabalhavam o dia todo, Diziam, Mas, Como que o senhor paga o mesmo salário para os outros, Para esses que só trabalharam uma hora? Ele disse, Mas eu não tratei contigo esse valor? Sim, Então, O que te interessa se eu quero dar o mesmo broto? Eu estou te pagando o que te prometi. Então, Mostra que é, Nós estamos, Somos os da hora undécima. Nós não tivemos que passar por prova, Como aqueles cristãos das eras negras passaram, Escondidos em cavernas, E trabalhavam, Trabalhavam, E depois eram levados para a fogueira e queimados. A vida toda, Quando estava velhinho, Como profeta, O homem de Deus, Como foi o, Me fugiu a palavra agora, Policarpo, 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 Velhinho já, Pode ter pregado a vida toda. Foi levado para a fogueira. Então, Era a era do, Aqueles quatro animais, O leão, O bezerro, O boi, O homem, E a águia. Aleluia. Apocalipse 4, O período apostólico ali foi a era do leão, O leão do antigo judaico, Todo aquele período, Depois entrou a era já da perseguição, Que foi a era do sacrifício, Que é o bezerro, Que o que o boi faz? Trabalha, Trabalha, Trabalha quando está velho. Estava vendo, Ouvi algo mostrando na expoíntia, Um boi lá muito bonito, Um campeão, Dizendo assim, Esse aí já está velho, Vai ser aposentado. Aposentado nada, Vamos fazer bife dele, Não é? É, Lá pesa mais de uma tonelada, De bife, Essa é a aposentadoria que ele vai receber, Vai ser feito bife, E era assim, Então, Trabalhava, A igreja trabalhava, 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 E depois queimava, Eles davam de comida para os leões, Nós vivemos na outra era, A nossa, Na verdade, Os nossos problemas, Não são problemas de perseguição, Ainda não, Vai chegar um momento difícil, Mas a noiva sobe, Mas o que realmente temos, São o discernimento, Entre as muitas vozes que existem hoje, E você tem que estar realmente, Afinado no espiritual, Para que você não ouça a voz errada, Não penda para o lado errado, Porque há coisas muito parecidas, E que tem uma grande aparência, Às vezes, E que parece que devia ser assim, E você tem que ter o discernimento, Para não ser enganado, Então, Estamos vivendo aqui, Então, O que aconteceu? Quando encerrou-se a guerra, Foi em 1914, Foi o começo, Encerrou por aí, 1917, A primeira guerra, Então, Deus estava dando um tempo, Para assinalar, Os servos, O que aconteceu? Os judeus estavam tranquilos, Ricos, Donos dos bancos, Empresas, Lojas, Na Alemanha, Na Europa, Deus teve que levantar, Permitir um tirano, Um Hitler, Um Mussolini, E tudo, E persegui-los, E eles matarem, Para eles correrem, E ir para a terra deles, Porque Deus não abençoa Israel, A não ser na Palestina, Na terra que Deus deu para eles, Assim como Deus não abençoa os cristãos, A não ser na palavra, Se você, A nossa terra, Não é uma terra natural, Não é o Brasil, Não é qualquer terra, É, É, A palavra, Mas para Israel, Deus deu uma terra natural, Eles precisavam voltar, Aquele lugar, Inclusive, Aonde vai descer a nova Jerusalém, Aleluia, Então, Veja, É, Ele diz aqui, Não danifiqueis a terra, Nem o mar, Nem a árvore alguma, Até, Que hajamos assinalado, Nas suas testes, O servo de nosso Deus, Eles estão lá, Prontos, Esperando a hora, Que os dois mensageiros, Vão vir a eles, As duas testemunhas, De Apocalipse 11, Moisés e Elias, Virão a eles, E eles estão, Serão manifestados, E 144 mil, Mas neste momento, A noiva está nas bodas do cordeiro, Aleluia, O milênio, É a noiva descendo, Em Apocalipse 19, Com o noivo, Para a lua de mel, O milênio, É só a lua de mel, Primeiro, Ter a festa das bodas, Três anos e meio, Enquanto a terra, Estará em grande tribulação, Mas, A noiva desce, E haverá um milênio aqui, De mil anos, De festa, E depois, Virá a segunda ressurreição, Aonde todos vão ressuscitar, Todos os perversos, E também entre eles, Vai ter ovelhas, Ali vai haver a separação, Das ovelhas dos cabritos, No trono branco, Mas Paulo diz, Que é bem aventurado, Aquele, Que tem parte, Nesta primeira ressurreição, Porque ele não será julgado, Porque ele estará, Imagine você, Ficar o tempo todo, Esperando, O que vai acontecer de mim, Será que eu vou ser aceito? O pessoal vai ficar vagando, É, Vai ficar aí, Inseguro, Aqueles que já estão lá no paraíso, Que o Mano viu, Na sexta dimensão, Estão seguros, Porque aqueles estavam em condições, Mas aqueles que vão ser separados, No final, Eles estão inseguros, Porque eles vão ser julgados ainda, Se você vai passar por um julgamento, Você, Você não sabe, Você não sabe, É um pesadelo, Ficar aí pensando, Mas será que eu vou ser aceito? Será que, Como será que vai ser? Está lá no meio dos perversos, Porque vão estar todos misturados, A Bíblia de Jesus diz que, Ele vai começar a separar as ovelhas, Dos cabritos, Isso quer dizer, Que estão tudo junto, Não sabe quem é quem, Mas ele vai dizer, Vocês aí, Vocês, Vocês fizeram muita coisa errada, Mas, Vocês ajudaram o meu santo lá, O meus filhos lá, Minha noiva, Talvez, Porque a noiva vai estar ali já, Diz assim, Olha, Ele me ajudou lá, Foi um bom vizinho, Não criticava a palavra, Ele foi isso, E vai, O profeta disse, Você pode ver na mensagem, O profeta disse que, Você vai ser juiz, Vai estar julgando, O Paulo disse isso, E será segundo o seu testemunho, Porque o seu testemunho vai ser segundo Deus, Não vai ser por sentimento humano, Aqui nós, Pois é, Não, Ali vai ser a retidão de Deus também, Mas ele disse, Você tem, Você tem ali, A constituição de Deus, Dizendo que até um, Até um copo d'água, Foi dado a um desses meus pequeninos, Vai ter sua recompensa, Por fim, Vida eterna, Vão ter vida eterna, Vão trabalhar, Vão cultivar a terra, Aleluia, Aleluia, Que Deus nos ajude, Meus amados, Deixa eu ler mais uma escritura aqui, Estamos falando sobre, Ser marcados, Apocalipse 9, Apocalipse 9, Versículo 13, Ao 16, Aqui sobre a sexta trombeta, Diz aqui, E tocou o sexto anjo, A sua trombeta, E ouviu uma voz, Que vinha, Das quatro pontas do altar, De ouro, Que estava diante de Deus, A qual dizia o sexto anjo, Que tinha a trombeta, Solta os quatro anjos, Aqueles que vão trazer a justiça, Solta os quatro anjos, Você viu que eles têm que obedecer a ordem? Tem alguém que manda lá, Dizendo, Dando o ódio para o sexto anjo, Solta os quatro anjos, Que estão presos, Junto ao grande rio Eufrates, E foram soltos os quatro anjos, Que estavam preparados para a hora, E dia, E mês, E ano, Será que é esse ano ainda? Será que é ano próximo? Tudo está determinado, Dia, Mês, A hora, Dia, Mês e ano, É de uma hora pode acontecer, Vai acontecer, E, A fim de matar e a terça parte dos homens, Isso é na tribulação, O sexto selo, O sexto selo, É, O selo da tribulação, A grande tribulação estará em curso, O sétimo é a vinda do senhor, Isso não é, Não há uma ordem, Uma ordem numérica, Se você ver, O sétimo se une com o quarto, E é quando acontece o rapto, O sétimo é a vinda do senhor, Por isso há coisas, Que só será conhecido ali, Mas então diz, E foram soltos os quatro anjos, Que estavam preparados, Então para esse dia, Essa hora, Dia, Mês e ano, A fim de matar a terça parte dos homens, Grande tribulação, Não significa que vai ser só, Porque vai ter outras mortandades, Mas vai sobrar pessoas, Nessa, Nessa, Nessa ocasião vai ser a terça parte, Morrem, Pragas, Destruição, Guerras, Bombas, Por todos os lados, Tudo está prontinho agora para acontecer, Está aí, As coisas prontas, Parece que pode acontecer a qualquer momento, Mas Deus está segurando, Não, Para aí, Não chegou bem a hora, Ainda tem alguém para vir, É, As pessoas não entendem, Eu acho que às vezes nós mesmos não entendemos bem, Quando pregamos a mensagem, Não é para trazer pessoas à igreja, É para que as pessoas tenham a revelação, Da voz de Deus para esse dia, É, Se for para ir para uma igreja, Pode ir para qualquer uma, Mas, É para vir para a voz de Deus, Deus mandou um profeta, Malaquias IV, Para converter o coração dos filhos a seus pais, Aleluia, Então, Veja, E diz aqui, E o número dos exércitos, Dos cavaleiros, Era o de 200 milhões, Para a matança, 200 milhões, E ouvi o número deles, 200 milhões que foram soltos, Comandado por esses quatro anjos de morte, De destruição sobre a terra, Não, Ninguém deve querer, Estar aqui, Naqueles dias, De tribulação, É melhor, Estar preparados, Para ser levado a casa, Eu vou ler um pouquinho aqui, Da mensagem, Eu vou falando aqui, De repente, Passa as horas, Eu quero ler um pouquinho, Onde nós paramos, Mas eu quero voltar um pouquinho aqui, Nessa mensagem, O selo, O selo de Deus, Parágrafo 65, Ele diz, Então, Descobrimos que nesse dia, Agora, Que a Bíblia prediz, Que haveria um tempo, Quando os homens receberiam uma marca, Uma marca, Marca da besta, Pessoas estão sendo marcadas agora, Não é uma marca natural, É que, O que você recebe, Te marca, Você estava, Lá no mundo, Bebendo, Fumando, Talvez usando outras drogas, De repente, Você ouviu, A palavra, E aquilo te puxou de lá, Você diz, Mas eu não posso ficar aqui, Não é o meu lugar, E você não quer nem saber, Se os outros vão ficar lá, Ou você sai, Porque você é do outro lado, Você recebe a outra marca, Se você fica lá, Você é marcado, O profeta mostra que, No Velho Testamento, Quando as pessoas, Quando Israel entrou na terra, Da Palestina, Cada um recebeu a sua herança, Seu pedaço de terra lá, Mas eles se estão, Construíram suas casas, E formaram seus lardos, Criaram suas vacas, Suas ovelhas, E foram viver lá, Mas às vezes a pessoa se, Se apertava, Entrava em, Em dificuldade financeira, Se endividava, E o credor, Tinha o direito, De pegar tudo que é seu, Ainda tem, Você facilita, Eles vêm, Te levam ao seu sofá, Te levam à sua geladeira, Leva tudo que você tiver também, Para você ficar devendo, Mas naquele tempo, Parece que um pouco pior, Porque eles, Levavam seus filhos como escravos, Você tinha lá, Meia dúzia de filho, Eles pegavam e levavam, Para trabalhar de escravo, Para eles, Não, você não pôde pagar a conta, Eles vão trabalhar para mim lá, Até pagar a dívida, A dívida é muito, Longa, Hoje o diabo escraviza de outras maneiras, Está escravizando os filhos aí, De outras maneiras, Mas, Então eles, Um negocinho atrapalhando aqui no olho, Então ele levava, Levava os filhos como escravos, Mas se não era suficiente, Ele ia levando tudo, Levava a terra, Tomava tudo, Mas a pessoa, Por exemplo, Estava trabalhando como escrava, Havia um ano, Do jubileu, Ela estava trabalhando, De repente, O ano do jubileu, Já tinha começado a tempo, Ela tinha trabalhado lá, Era 50 anos, Cada 50 anos, Mas ela não tinha, Não quer dizer que ela tinha que trabalhar os 50 anos, De repente, Ela já entrou, Faltava apenas 5 anos, Para ter o ano do jubileu, Tocava-se a trombeta, Era o jubileu, Ela estava lá com o seu enxadão, Trabalhando como escravo lá, Ganhava só comida, Tem uns, Os que nem comida ganham, Às vezes, Trabalhando, Trabalhando, Tocava a trombeta, Ela podia largar o seu enxadão, Sua foice lá, Seu trabalho, E, Estava livre, Mas de repente, Ela gostava muito do seu, O seu amo, O seu dono lá, Dizia, Não, Mas está tão bom aqui, Ele me trata tão bem, Eu acho que eu, Eu vou continuar aqui, Eu não quero ser livre, Não quero voltar lá a ser livre, Hã? Então, O que acontecia? O, Ele era levado ao templo, E o sacerdote pegava um ferro, Lá esquentava no fogo, Furava a orelha, Você viu o que é o símbolo da orelha furada? É que hoje, Homens e mulheres de orelha furada, Escrava, Escravidão, Ele recebia um sinal na orelha, Porque ele tinha ouvido, Porque na orelha, Ele tinha escutado, Furava a orelha, Nunca mais ele podia ser liberto, Mesmo que tocasse outra vez, A trombeta do jubileu, Ele continuava escravo, Isto é muito perigoso, Quando a pessoa tem a sua oportunidade, Ouve a palavra, Mas ela diz, Não, eu, Ah, não, Tá bom, Eu acho que eu não vou conseguir, Eu acho que, Eu acho que eu vou ficar por aqui, E tal, O que que acontece? Pode ser que ela nunca mais, Sinta a vontade, A Bíblia diz, Se hoje ouvir sua voz, Não endureçais o vosso coração, Como na provocação lá no deserto, Então se precisa realmente, Atentar, Por isso a Bíblia diz, Deus falou uma vez, Ouça duas, Mas vê que, Sempre na Bíblia tem repetido, Que Deus falou, Fala de novo, Fala, Deus é tão bom, Mas a Bíblia diz, Deus falou uma vez, Não ouça só uma vez, Ouça duas, Porque Deus fará exatamente, Como ele disse em sua palavra, Não vai ser diferente, Ele vai fazer exatamente, Como ele disse em sua palavra, Aleluia, Então aquela pessoa, Não podia mais ser, Livre, Porque ela tinha rejeitado, A sua, Liberdade, Aleluia, Graças a Deus, Que ouvimos um dia, E aceitamos a nossa liberdade, Não é? Eu estava lá no mundo, Com um jovem, Analfabeto, Ignorante, Tímido, É complexado, Tudo o que podia pensar, Bebendo, Fumando, Procurando prazer no mundo, Mas eu vi, Essa voz, E eu saí do meio deles, A maioria daqueles meus amigos, Que eu subi, Já morreram, Alguns mais novos do que eu, Bebendo, Bebendo, Fumando, Vivendo a vida dissoluta, Não os encontro mais, Mas, Graças a Deus, Que eu pude ouvir a voz, E decidi, Porque ouvir, Às vezes, Você ouve sem querer, Mas, Aceitar, Você tem que querer, Você ouve, Às vezes, Você ouviu, Simplesmente, Você ouviu, Chegou ali, Ligou o rado, Ligou a internet, Ouviu, De repente, Alguém te falou, Você não estava esperando, Alguém te falou, Como aquela senhora, Que estava lá no hospital, Aquele irmão falou para ela, Se você aceitar Jesus, Vai mudar a sua vida, Ela, Ficou quieta na hora, Mas depois ela xingou, Ela disse, Que é isso, Aceitar Jesus, Eu tenho a minha igreja, Dias depois morreu, Então, A pessoa ouve, E ela vai ter uma reação, Ou contra, Ou a favor, Ela vai fazer a sua decisão, Mas deixa eu continuar lendo aqui, Um pouquinho mais, Não, Não se pode argumentar, Com os sacerdotes, O profeta, Ele está mostrando, O sacerdote está marcado, Ele não crê na bíblia, Ele crê na igreja, Mas não é o sacerdote hoje, É as pessoas na igreja, Eles carregam a bíblia, Como enfeite, Porque o senhor vai mostrar, Você vai mostrar o batismo, Em nome de Jesus, Eles não creem, Você vai mostrar que Jesus é Deus, Eles não creem, Você vai mostrar o lava-pés, Eles não creem, Você vai mostrar, É, Você vai mostrar tudo na bíblia, É, Que a mulher não deve pregar, Que o ministério foi dado ao homem, Eles não creem, Você vai mostrar um profeta, Eles não creem, Eles creem o que, Afinal da bíblia, É, Eles creem naqueles versículos, Que usam lá, Os ministros falsos, Para pedir dinheiro, Inludir as pessoas, Para dar grandes ofertas, E tantas coisas assim, E falar de cura divina, Que é dado para todos, A chuva cai sobre todos, Não é? Penso que, Que estão salvos, Porque receberam uma cura, É, Lázaro, Que era amigo de Jesus, Era amigo de Jesus, Foi recitado, Depois de quatro dias, Está podre, E não era convertido, E era um covarde, Que quando Jesus foi preso, Ele não foi encontrado, Fugiu, Continuava sendo um homem, Espero que ele foi, Ele foi salvo, Certamente depois, Aceitou Jesus, Não sei, A bíblia não fala muito, Mas fala que ele não foi encontrado, Ele não estava lá, A maioria fugiu, Na verdade, Não é? Então, Esta é a questão, Do ser humano, Mas então diz, Se a igreja, Diz qualquer, Coisa diferente, Da bíblia, A igreja, Está certa, Para o sacerdote, Para mim, A bíblia, Está certa, E a igreja, Está errada, Você está vendo? Aleluia, Então, Você segue a bíblia, Você não segue uma igreja, Aleluia, Mombrana, Vem nos trazer, Para a bíblia, Para a palavra, Você não precisa, Ter medo, Chegar adiante, De qualquer pessoa, Ele pode, Falar um monte, De palavras, Lá, De livros, Que ele leu, Mas quando for, Para a bíblia, Você sabe, Vinícius, Ele pode ser o maior teólogo, Ele pode começar a falar em grego, Você não precisa escutar, Você não entende grego, Pode falar em hebraico, E querer dar definição, Você, Olha, Você às vezes escuta esses teólogos, Esses professores de teologia, O que que eles falam? Ah, Porque aquilo lá quer dizer isso, Aquilo outro quer dizer aquilo, Não sei o que, E nada da bíblia, Você precisa realmente, É ficar com a bíblia, A bíblia é simples, Qualquer um pode entender, Ainda mais quando foi dado, Nos através, Do mensageiro para nós entendermos, Mas seguindo então aquilo, Agora aqui ele fala um pouquinho, Sobre, Ele diz, Toda vez que a igreja, Se organiza, Deus muda seu acampamento, O que que é uma igreja organizada? É quando o homem passa a dirigir, Não é o espírito, Não é a palavra, É aquela coisa, Tudo é, Tudo é, Determinado ali, Aquela coisa bem organizada, Francamente, Eu, Você diz, Mas a coisa desorganizada, Fora de ordem, Não, Você não tem um programa pré-estabelecido, Você segue a direção de Deus, Porque às vezes eu, Eu estou ali, E eu penso, Eu vou seguir isso aqui agora, Eu vou falar vários cursos sobre esse assunto, De repente o próximo curso, Deus muda, Mas eu tenho que falar outra coisa, Então, Você não segue uma coisa organizada, Então, As igrejas, Sabe como é que funciona a escola dominical, Nas denominações? Eu sei porque eu participava lá, Eles recebem uma, 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 Uma revistinha da escola dominical, Que vem lá, Do seminário, Que algum professor de teologia já escreveu, E ele lê a, Lê ali a, 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 Como é que eu vou dizer, A lição, Aquilo é organizado, Ele tem, Não pode fugir daquele tema, Aquele é o tema que foi dado, Está ali para cada dia, Tem um tema, Tudo organizadinho, Tudo bonitinho, Palavras bonitas, Tudo, Você precisa seguir a direção de Deus, Do seu espírito, Então, Diz ele, Então, Quando Martim Lutero saiu, Vendo o espírito de Deus, Guiá-lo para fora da igreja católica, Ele estava lá, Ele era um professor de teologia, E o espírito de Deus mostrou para ele, Que a salvação não era por indulgência, Não era por pagar, Para a cadeira no céu, Mas era, Por fé, Por graça, Não é? Ao invés de deixar o povo permanecer, Falando de Martim Lutero, Ao invés de deixar o povo permanecer livre, Ele organizou a igreja, Uma imagem semelhante a besta de novo, Fez uma imagem, Um poder político semelhante a besta, Ao invés de deixar o povo caminhar, Na medida em que Deus dá a luz, Eles se organizaram, Sobre uma disciplina, Eles têm que permanecer naquela disciplina, O Espírito de Deus o deixou, E seguiu em frente, Deus se mudou diretamente para, A igreja metodista, Wesleyana, Levantou João Wesley, E começou a trabalhar com eles, Os metodistas tiveram um reavivamento que varreu o mundo, O Espírito Santo com eles, Ensinando e santificando, Diz que, João Wesley tinha um culto, Às cinco da manhã, Para mil e quinhentas pessoas, Todos os dias, Eles vinham para o culto, Às cinco e meia da manhã, E depois, Tinha um culto ali até às sete e meia, E depois saiam para os seus trabalhos, As pessoas oravam, Às vezes a noite toda, As pessoas desmaiavam, Tinha que jogar água no rosto, Terminou, Porque se organizaram, Morreu, O próprio João Wesley disse, Eu não temo que o nome de metodista vai desaparecer da terra, Mas que o Espírito Santo vai ao salvou desse movimento, E fez, E eles ficaram mortos, Vê, Eles fizeram parar do profeta, Fizeram parar, Naquela era, Aquela era foi a última luz para lá, Aquela foi a luz para a igreja de Pérgamo, Mas, A igreja de Filadélfia, Ou seja, a igreja de Filadélfia, Essa é uma outra luz, Mas, Vejam vocês, Deus se moveu diretamente para fora nesta era da igreja, De todos os modos, Mudou, Mandou sair um homem, Chamado João Wesley, Lutero, Não pôde, Seguir isto, Porque, Ele não cria nisso, Falando do movimento dele, Agora, Então, João Wesley organizou tão firmemente também, E chegou a uma condição, Era tempo para esta era da igreja entrar, Deus enviou o grupo pentecostal, Tomou, William Seymour, Lá em 1906, E derramou o Espírito Santo, Um homem, Simo analfabeto, Um negro, No meio do racismo, Deus toma as coisas que não são, Para o mundo, Para mostrar o que Ele faz, E, Saíram aqui, Com o batismo do Espírito Santo, Oh, Os motoristas disseram, Oh, 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 Não podemos acompanhar isto, Não cremos naquela bobagem, Eles diziam, Mas era Deus trabalhando, O aviamento era tão grande, Que o Espírito Santo começou a ser derramado, Na rua Azusa, Em 1906, Em 1910, Já estava chegando, No Brasil, Norte do Brasil, Daniel Berg e Gunner Wink, Dois jovens, Que não sabiam falar português, Vieram para o Brasil, Para trazer essa bênção, Mas onde está isso hoje? Tudo esparramo, Não tem nada a ver com aquilo, Que começou lá, Mas o Espírito de Deus continua, Agora, Deus não está conosco, Porque nós temos na mão, O livrinho da mensagem, Deus está conosco, Porque o seu Espírito, Está atuando em nós, Estamos indo, Na direção do pôr do sol, Recordam, O que o profeta disse? Será um dia, Será um dia, Que será nubrado, Nem dia, Nem noite, Será, Mas, No entardecer, Haverá luz, A luz, Que uma vez, Brilhou na região oriental, Para os judeus, Está brilhando sobre os gentios, A mesma luz, O mesmo Espírito Santo, Nos últimos dias, Por aqui, O mesmo batismo do Espírito Santo, Temos atravessado, Todas essas eras aqui, Onde não é, Nem luz, Nem dia, Nem noite, No tempo da escuridão, Agora, Mais, Bem aqui, A luz brilhou, Exatamente, Do mesmo modo, Que lá, Que começou, A mesma luz, Estão vivendo, Naquela mesma luz, Agora, Eu digo, É tempo, De você, De nós, Nos agarrar, Cada indivíduo, Levantar-se, E briscar-se, Ver se tem vida em si mesmo, Porque, Como diz a Bíblia, Não é porque os judeus diziam, Essa aqui é a casa de Deus, E a morte entrou lá, E eles morreram dentro da casa de Deus, É, O general, É, Idólatra, Romano, Foi lá, E os matou, Com seus exércitos, Porque eles tinham rejeitado a Deus, E Deus já não estava mais ali, Precisamos, Irmãos, Sermos sensíveis, Para entender, A atuação, Do Espírito de Deus, Se movendo, Entre seu povo, Aleluia, Então, Diz ele, Recorde que descobrimos, Sem nenhum erro, Que a marca da besta, É uma marca de apostasia, Ah, O que é a marca da besta? Se apostata, Volta para trás, Se esfria, Pessoa começa, Não glorifica mais a Deus, Não canta mais, Não ora, Não lê a palavra, Está sendo marcado, Se você falar com elas, Eu continuo crendo, Eu sou crente, Mas eu estou um pouco desgostoso, É, Alguma coisa que não está muito bem, Aí fala de um, É, Eu não sei o que, Se a igreja está muito fria, Se a igreja não sei o que, Mas que igreja? É você que tem que dar conta, Cada um indivíduo, Cada um tem que estar quente, Isto é, Membros, De igreja, Agarrando-se as suas igrejas, Ao invés de caminhar da luz, Eles rejeitam a luz, E não sobra nada, Senão trevas, Há uma besta, Uma meretriz, E ela tem filhas, Prostitutas, E essas filhas, Prostitutas, Quando elas surgiram, Elas eram virgens, Também, Mas elas se tornaram como a mãe, Quer dizer, Igreja que se levantaram, Movimentos que se levantaram, Virgens, Puras, Mas caíram e voltaram atrás, Vê, Tornando-as, O mesmo tipo de coisa, Que Roma foi no princípio, A Bíblia diz assim, A besta, É uma imagem dela, Quer dizer, Representa ela, Assim como nós, Fomos criados, A imagem e semelhança de Deus, A organização, É uma semelhança, Da sua mãe também, É uma imagem, Aleluia, Glórias a Deus, Que Deus nos ajude, É, Seguindo um pouquinho mais aqui, Diz ele aqui, Eu vou saltar algo aqui, Para nós concluir logo, Ambas as marcas, São marcas espirituais, A marca da besta, É uma marca espiritual, Não é uma marca de incredulidade, Não, A pessoa continua crendo, Caim continuava crendo em Deus, Mas ele foi receber um sinal, Da incredulidade, Mas ele não era convertido, Ele não tinha o culto certo, Ele tinha o culto falso, Ele ofereceu os elementos, Errado para Deus, Ele não ofereceu cordeiro, Ele ofereceu frutos, Ambas as marcas, Ambas as marcas são espirituais, Agora, Provarei isto, Para você pela Bíblia, Ambas as marcas, São marcas espirituais, Eu penso que eu posso, Ler um pouquinho aqui, Talvez na Bíblia, Em Apocalipse aqui, Apocalipse 13, Nos fala um pouquinho disso aqui, Diz aqui, Apocalipse 13, Verso 8, Diz, E adoraram-na, Todos os que habitam sobre a terra, Esses cujos nomes, Não estão escritos, No livro da vida do cordeiro, Que foi morto, Desde a fundação do mundo, Todos vão adorar, Todos, Exceto o eleito, E, Verso 11, E vi subir da terra outra besta, E tinha dois chifres, Semelhante aos de um cordeiro, E falava como dragão, Isso aqui é os Estados Unidos, É a segunda besta, Primeira besta levantou da água, Essa aqui levanta-se, Da terra, Representando liberdade religiosa, Estados Unidos não foi levantado por acaso, Começou como um cordeiro, Pessoas que fugiram para ali da Inglaterra, E depois de outros países, Da Europa, De outros países também que vieram, De outros países, Mas principalmente da Inglaterra, Que foi uma ex-colona inglesa, Vieram para ali, Para quê? Para ter liberdade religiosa, Porque na Inglaterra, Estavam sendo pressionados, Para a igreja estatal, A igreja anglicana, Para se submeter, A adoração, Não tinham liberdade, Vieram ali, Não vamos ter, Uma adoração livre, E ainda se mantém com liberdade, Mas caíram, Deus não está atuando ali mais, Então diz, E falava como dragão, Quer dizer, Começa como cordeiro, Mas fala como dragão, Quer dizer, Fala como abenço, Quer dizer, Me obedeça, Ou o que os Estados Unidos diz? Governo maduro aí da Venezuela, Qualquer coisa disse o Donald Trump, Nós vamos lá e resolvemos isso, Nós podemos fazer isso, Cuidado aí, Ditador aí da Coreia do Norte, Nós estamos aí já pronto para invasir, E pode, Se ele resolver destruir, Não sobra nada, Toca bomba lá, Que é uma chuva de cima, Claro que sabe que vai mexer com outros, Fazer isso, Mas tem a hora certa, Quer dizer, Qual é o outro país que pode fazer isso? Não, É a besta, É o dragão, Forte, Então diz assim, Exerce todo o poder da primeira, Como é que Roma fazia? E ela esmagava, Pisava com seus pés, E é assim que faz, É, E faz, Grandes sinais, De maneira, Que até fogo faz descer do céu à terra, À vista dos homens, Não quero interpretar isso aqui, Mas aqui, Místicos lá tem muito fogo, Sobe lá, Dá a volta, Vai lá no outro país, Lá e cai lá, Do céu, Está caindo um fogo lá do céu, É um homem, É, Isso, É, Isso, Lembrou que o Mambana fala na marca da besta, Fazendo mísseis cair na terra, Fogo descer do céu, Cuidado que vai descer fogo do céu em cima de vocês aí, E engana os que habitam na terra, Com sinais que lhe foi permitido, Que fizesse a presença da besta, Dizendo aos que habitam na terra, Que fizesse uma imagem à besta, Que receberam a ferida da espada e viviam, Quer dizer, A Roma que morreu como império romano, Mas que reviveu como império religioso, Mas ela não tem força, Mas a segunda besta lhe dá poder, E foi lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, Para que também a imagem da besta falasse, E fizesse que fosse mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, Isso não é que a imagem é uma imagem de escultura, A imagem é uma representação, Tem poder para falar, E faz que todos os pequenos e grandes, Ricos e pobres, Livros e servos, Lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, Para que ninguém possa comprar ou vender, Senão aquele que tiver o sinal, Ou a marca da besta, Ou o número do seu nome, Então, isso está caminhando, As pessoas estão marcadas com a doutrina, Muitas estão marcadas, Mas virá um boicote, O profeta diz, Vai vir um boicote, Eu vejo hoje, Parece uma coisa muito simples, Mas eu vejo, por exemplo, Hoje, As escolas, Isso não é uma direção apenas ali da direção da escola, Isso é uma coisa que vem do governo, Para que venham fazer entrevista na igreja, Saber o que é que nós queremos, Os alunos estão sendo intimados lá, Estão carregados para vir fazer entrevista, Porque hoje está sendo preparado para uma igreja só, Para que todos cheguem a uma conclusão, E com isso, Vocês vão, na hora dessa, Descobrir que nós não somos deles, Que nós não fazemos parte de uma organização, Eles acham engraçado, Quando nós dissemos assim, Que nós, A igreja nossa igreja está pelo mundo todo, Mas nós não temos um, Um presidente geral, Um presidente nacional, Um presidente estadual, E cada igreja é independente, Porque é assim que é a igreja do Senhor Jesus, O profeta diz, Você não tem nenhum bispo ali, Nenhum, Alguém para vir da ordem, Cada igreja é independente, Então, Eles não entendem isso, Mas isso está caminhando rapidamente, E o profeta disse que, Na mensagem, Volte à vista para Jesus, Ele disse, Eu vou ter que descansar aqui um pouco de tempo, Aonde eu tenho chegado, Eu disse, Eu tenho que, Estou retrocedendo, Esperando aquela hora, Quando esta nação, América, Vai exercer todo o poder da primeira besta, E eu pergunto, Quando? Já exerce, Ela exerce todo o poder, Ela dá ordem na terra, Eu não estou dizendo, Se é bom ou se é mau, É assim que tem que ser, É assim que foi determinado, E é assim que está acontecendo, Não é uma questão que estamos discutindo, Questão política universal aqui, Não é isso, Não, Estão mostrando que ela exerce o poder hoje, Ela exerce o poder, E está realmente governando, E já se cumpriu, Então, Essa é a hora, A qualquer momento, Entramos naquela fase, Da terceira etapa, Onde essa mensagem, Que nós estamos escutando, Almas que estão em prisão agora, O profeta mostra que, Vai, Viu um grande poder sobre a igreja, Nessa terceira etapa, Só que já será passado o tempo, Ninguém vai poder entrar mais, Mas será uma bênção para a igreja, Aleluia, Às vezes nós estamos tão ansiosos, De ver grandes poderes acontecer no nosso meio, Eu creio, Tem acontecido curas, Muitas curas, Mas é uma coisa meio secreta, Assim, Porque se acontecesse coisas, Grandíssimas assim, Nós iríamos ter que construir o maior templo aqui, E viriam pessoas só por causa das curas, Esse é o propósito de Deus, Deus tirou o mensageiro, Para que as pessoas crescem na mensagem, Porque o propósito dos milagres, Não foi, Não foi para simplesmente curar os corpos das pessoas, Porque as pessoas que são curadas hoje, Podem morrer amanhã, Mas a questão é para as pessoas captarem a mensagem, E nós viemos depois da partida do profeta, Pela mensagem, Foi a mensagem que nos atraiu, Maravilhoso ver os sinais, as curas, Sim, maravilhoso, Mas o que nos atraiu foi a mensagem, Porque os falsos ungidos estão fazendo muitos sinais também, Há coisas falsas, Mas há coisas que estão acontecendo de verdade, De verdade, Eu já vou encerrar aqui, E vamos deixar para depois o resto, Então, Diz ele aqui, Glórias a Deus, Vê, Diz ele, Não haverá outra era, Não haverá outra era, Esta é a última era, Amém? Diz ele aqui, Alexandre, Campel, João Smith, Moody, Eles começaram, E tudo ficar, Começaram esse ritualismo, For mais frios, Quando os antigos profetas morreram, E assim por diante, Esse povo, Esse novo grupo, Não veio com nada, Senão com uma educação de seminário, Quem sabe falar é palavra de seminário, E o Espírito Santo moveu-se para fora dali, E os pentecostais viram isto, E lá se foram eles, Agora, O lado cruel disto, Mas para cumprir, A palavra de Deus, Os pentecostais se organizaram, Exatamente, Estão frios e ritualistas também, Como o resto deles, Se vocês, Ah, mas estão avivados, Você acha que música alta, E barulho, E grito é avivamento? Não, avivamento é no espírito, A pessoa pode até saltar e gritar, E tudo, Mas tem que ter algo, Primeiro dentro de si, Mas vejam, Nunca mais haverá, Outra era da igreja, A última era, É a era da igreja, De Laodiceia, A qual, Nem é quente, Nem frio, Apenas, O suficiente de religião, Quando a música está tocando, Para dançar, Para lá e para cá, É, No corredor, Então, Se sentar, E, Quando vai pregar a palavra, Um banheiro, Ir, Para casa, E falar a respeito do seu vizinho, É, Você acha que isso é avivamento? Vem, Danço na música, Depois vamos para casa, Murmurar e falar mal do seu vizinho, Você acha que isso é avivamento? Não, Tem nada de avivamento, Então, Então, Ele diz aqui, Mas lá estão eles, É só até aí, Que chegamos, Mornos, Deus disse, Simplesmente, Que me dá náusea, Me faz sentir mal, De pessoas mornas, Diz que quer na palavra, Mas mistura-se com o mundo, Vê, Vou vomitá-los, Da minha boca, Esta é a igreja, A igreja protestante, Rejeitada, A igreja protestante, Está rejeitada, É, Dos pentecostais até Lutero, Cada pedacinho disto, Isto é um profeta, Não é um pregador apenas falando, É o que Deus tem dito, Leia Apocalipse 3,20, Eis que estou à porta e bato, Se alguém ouvir a minha voz, Eu entrarei em sua casa, E searei com ele, Ele comigo, Vê, Mas de cada uma daquelas igrejas, Ele toma um eleito, Ele toma a semente, De cada uma delas, Aleluia, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Veja, Ele está recolhendo, A sua semente, Nós vamos ficar aqui, Deus permite, A gente continua no curto da tarde, Mas que Deus nos ajude, Que marca nós temos? Marca de incredulidade? Nós podemos estar dentro da mensagem, Porém marcado com dúvida, Com incredulidade, Deus nos ajude, Há muita coisa acontecendo nesse dia, Eu tenho sido um daqueles, Que já tem encaminhado, Essa geração toda nessa mensagem, Muita coisa aconteceu, Mas você pensa que, Minha fé diminuiu? Não, Minha fé aumentou, Porque está se cumprindo, O que o mensageiro disse, Porque seria desta maneira, Estamos vivendo esta hora, Aleluia, Estava vendo ontem, O irmão Grau, O senhor de Nova Petó, Pegando, Estava com o livro dos selos, Ele abriu lá no, Acho que abriu por acaso, Ali no, No terceiro selo, O profeta disse, Virá falsos ungidos, Que vão negar que Jesus é Deus, Isso é o que você vê, É o mais do que você vê, Falsos pregadores, Dizendo que Jesus não é Deus, Quando a Bíblia diz, Que ele é Deus, Ele é Emmanuel, É Deus conosco, Que Deus nos ajude, Nos dê entendimento, Vamos nos colocar de pé, Eu gostaria de cantar esse hino, 199, 199, Basta perseverar, Terra não quero nada, Aqui nada me faz invejar, Espero a vinda de Cristo, Quem for escolhido, Ele o levará, Não vai haver privilégio, E nem faltará lugar, Vai o rico e o pobre, Basta perseverar, Não vai, E nem faltará lugar, Vai o rico e o pobre, Basta perseverar, Quero ficar na rocha, Firme sem desgarrar, Para quando Cristo vier, Para quando Cristo vier, Eu estar preparado, Para eu estar preparado, E poder viajar, Não vai, E nem faltará lugar, Vai o rico e o pobre, Basta perseverar, Basta perseverar, Crenemos, Crenemos nossas cabeças, Acheguemos-nos a presença do Senhor, Ele não quer saber, Se você é pobre ou é rico, Se você é letrado ou enletrado, Analfabeto, Ele quer saber, Que você crê, Que você tem aceitado a Ele, Na base de sua palavra, Aleluia, Ele não rejeita, Aquele que se achega a Ele, Aquele que entrega o seu caminho a Ele, Confia nele, Ele o sustentará, Ele disse, Todo aquele que vem a mim, De maneira nenhuma, Lançarei fora, Que você vai a Ele, Não apenas a uma igreja, Você vai a Ele, Você entrega a sua vida a Ele, Aleluia, Oremos, Pai Celestial, Essa é a sua palavra, Pai, O Senhor está marcando seus filhos nessa hora, Oh, em meio de tudo isto, Em meio de todos os problemas que acontecem, Em meio de todas as dificuldades que surgem, Em meio de todas as controvérsias que surgem, Em todas as discussões literárias da palavra, Tudo isto é o Senhor, Dando uma oportunidade para que seus filhos, Tenham discernimento, E posicionem-se, Em nome de Jesus, Nós oramos, Pai, Pedimos, Ajuda a tua igreja, Ajuda teus filhos, Pai, Os entregamos nas tuas mãos, Sobre os seus santos e paternos cuidados, Eles estão entregues nas mãos do Senhor, No nome do Senhor Jesus, Oh, Pai Santo, Sela a palavra do coração de cada um, Abençoa, Pai, A igreja aqui, Aqueles que estão na internet, Seja com eles, Que o Senhor lhes dê fé para eles correr depressa, E serem realmente selados no reino do Senhor, Que o anjo de branco, Ou o mensageiro de branco, Põe o selo sobre eles, Em nome do Senhor Jesus, Os entregamos nas tuas mãos, E dizemos, Muito obrigado, Senhor, Por tua santa palavra, No santo nome de Jesus, E para a sua glória, Pai, É a nossa oração, No nome santo, Senhor Jesus Cristo, Em nome de Jesus, Que o Senhor os abençoe,